Bom, hoje o primeiro aulão comitê da Academia Pequeno Dragão aqui do município de Rolim de Moura para a preparação, na verdade, para os campeonatos deste ano 2022. A gente vai conversar agora com o sensei Silvio Roberto, que vai falar um pouco mais desse aulão. Sensei, um aulão, depois de muito tempo sem treinar, assim, reunir os alunos assim hoje, essa possibilidade. Com certeza, estamos reunindo a maioria dos alunos de todos os horários, apesar que faltou bastante, mas para tentar juntar o pessoal que muitas graduações nunca viram uma competição. Então, isso aqui hoje é para ter uma chance de ver um pequeno pedaço como é uma competição. Ver como é que é a arbitragem, como é que é a adrenalina, de enfrentar um colega de um horário que ele não está acostumado. Esse é o principal foco, tentar melhorar eles para as competições que começam em junho. Esse ano terá as competições, terá os campeonatos, enfim, como é que está isso de 2022? Com certeza, em junho teremos a primeira fase que será em Colorado do Oeste, 4 e 5, se não me falha a memória. 20 e 21 de agosto será em Rolim de Moura, 4 e 5 de setembro em Vilhena e em novembro na cidade de Giparaná, fechando o estadual. E o brasileiro esse ano será antecipado, será em setembro devido às eleições. E hoje aqui é um ensaio para o que vai acontecer futuramente? Com certeza, é para os meninos aí perder o medo para a primeira fase, quem nunca competiu, sentir um pouco do peso da adrenalina. Idade, Silvio, de quem está participando aqui hoje? Idade acima de 5 anos até a categoria máster, que é acima de 36 anos. Hoje a academia atende aula particular e além de um projeto. Tem alunos hoje que fazem parte do projeto participando aqui hoje? Grande parte é do nosso projeto social Forma-se um Campeão, inclusive dia 6 de março agora fez 16 anos sem interrupção. Tem Vilhena também que tem a Pequeno Dragão? Sim, a Pequeno Dragão 2, que faz parte da nossa equipe, nós competimos, nós somos uma equipe única. Inclusive hoje lá em Vilhena contam em torno de 170 atletas. Agora, Silvio, hoje para você, como é que é poder participar desse alão, trazer essas crianças para cá e sem usar máscara, que foi algo que desde o início da pandemia a gente tinha que treinar de máscara, enfim, como é que é hoje trazer essas crianças para cá e poder participar sem essa máscara? Na verdade, a máscara está opcional. Então, tem alguns usando, os outros não estão usando. Como é projeto de lei, eu não posso proibir e nem liberar. Quem libera é o governo. Eu mesmo só tirei minha máscara para entrevista, logo após eu vou colocar, porque como professor tem que ser exemplo para a molecada. Se ver o professor sem máscara, todos vão querer ficar sem. Mas para você, essa liberdade, o que significa na verdade? Não, eu gostei dessa opção de liberdade, que tem gente que sente mal com a máscara. Então, enquanto era proibido, eu não poderia liberar na academia, mas agora fica opcional. Quem quiser treinar de máscara, treina, quem não quer, não treina. Mas continuamos com os mesmos protocolos, medição de temperatura na hora que chega, todos os equipamentos, toda aula re-higienizada com álcool 70.